Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago para vocês a demonstração do Game Watch versão 35 anos do Super Mario, uma versão comemorativa, é praticamente um artigo de colecionador, eu acredito que quem gosta da Nintendo, quem curte os produtos da Nintendo e também gosta de nostalgia, o Game Watch pode trazer uma ótima experiência. Para quem não conhece, falando aqui brevemente sobre o aparelho, o primeiro Game Watch foi lançado em 1980 e fez bastante sucesso no Japão, no mundo inteiro, na verdade, foram lançados aproximadamente 60 versões diferentes, lembrando que naquela época não tinha como você trocar de jogo, não era um portátil para você trocar de jogo, se você quisesse um jogo diferente do Game Watch, precisaria comprar um outro produto, um novo Game Watch, e o sucesso foi tão grande que aproximadamente 43 milhões de unidades foram produzidas pela Nintendo, sensacional né? E para comemorar aí os 35 anos do Super Mario, eles fizeram essa versão especial, limitadíssima, inclusive ela começou a ser vendida em novembro de 2020 e já parou de ser produzida em março de 2021, então é muito difícil de encontrar hoje em dia, eu já garanti o meu lá na Game com Café, tem link aí de compra na descrição do vídeo, quem é colecionador, aproveite enquanto é tempo, porque isso aqui vai se tornar raridade em breve, afinal de contas, como eu já disse, já parou de ser produzido, agora cara, quem tem, tem, quem não tem, já era, por isso, quem é fã de portáteis, quem tem carinho pela Nintendo, aproveite enquanto é tempo, eu comprei na Game com Café, garantia de um ano no aparelho, isso é sem dúvida nenhuma sensacional, e eu vou mostrar para vocês o aparelho agora, cara, como vocês podem ver ele está aqui, lacradinho, bonitinho cara, vou mostrar a caixinha para vocês primeiro, Game Watch, lembrando que ele tem uma tela de LCD, é bem bonitinho mesmo, o detalhe mais curioso é que ele só tem apenas 3 jogos, que é o Super Mario Bros, o Super Mario Bros The Lost Levels e também aquele Ball, que veio já no jogo oficial, que é o primeiro Game Watch, só que uma versão com o Mario disponível para vocês jogarem, é um artigo de colecionador, não é um portátil para você colocar um monte de jogo, desbloquear e tal, a ideia dele não é essa, e mesmo que o cara vai comprar um Game Watch, que é um produto de colecionador para desbloquear, eu acho que não vale a pena, mas fica a critério de cada um de vocês, tirando aqui a luvinha, a capinha que vem de plástico, é bem bonitinho também, deixa eu só deixar aqui de lado e vou abrir o Game Watch e mostrar aí para vocês, deixa eu só tirar, será que eu tirei para o lado certo? Acho que sim, porque tem aqui o cabo para você carregar o aparelho, um USB tipo C e USB padrão, para você carregar o aparelho, e agora deixa eu ver se eu consigo tirar aqui em uma boa, Ah, é porque é uma caixinha, está vendo? É uma caixinha, por isso que eu estava com um pouquinho de dificuldade, estou abrindo junto com vocês aqui, do mesmo jeito, e vamos ver o que dá para fazer aqui, agora... E olha aí o novo Game Watch, cara, muito legal, né? É bacana pela nostalgia que dá, ele é bem leve, bem pequenininho também, bem no padrão que a Nintendo fez lá em 1980, pois é, né cara? 40 anos de Game Watch, e essa versão aqui comemorativa pelos 35 do Super Mario Bros., lembrando que foi lançado em novembro do ano passado, e agora em março parou de ser produzido, uma curiosidade para vocês é em relação a esse D-Pad aqui, está vendo? Esse D-Pad, dizem que ele é o pai do D-Pad moderno, e por quê? Porque foi uma criação da Nintendo lá em 1980, depois foi para o Game Boy, enfim, para outros aparelhos, e até hoje a gente usa, é muito comum os controles usarem esse formato, esse formato de cruz, e foi lá na Nintendo em 1980, que meio que popularizou, não sei necessariamente se ela criou isso, mas ela popularizou sem dúvida nenhuma, botões A e B, e como vocês podem ver aqui desse lado, as opções Game, que é para vocês selecionarem os jogos, Time, que é para vocês selecionarem o tempo, afinal de contas o Game Watch também funciona como um relógio, e o Pause Set, legal, né? Aqui é para vocês carregarem o aparelho, e também um botão de liga e desliga, isso é uma novidade, porque o original ele não tinha botão de liga e desliga, você apenas ligava ele com a pilha, com a energia, e ele funcionava numa boa, bacana, né? Eu vou ligar aqui o aparelho também, e mostrar o desempenho aí para vocês, olha só que legal, já ligou, deixa só, para ficar mais fácil a visualização para vocês, o capo é padrão, né? Então, ó, acho que agora vai ficar um pouquinho mais fácil para vocês enxergarem, tela de LCD, tela muito boa, bacana mesmo, está bem nítido aqui, pelo menos para mim, é Game, apertando o botão, não, primeiro Time, para vocês terem acesso ao relógio, olha só que legal, né? Dá para ouvir, não? Dá, né? Um tique-tique de relógio, é legal, e dá para mudar isso aqui também, tá? Deixa eu ver se eu consigo, ó, está vendo? Vai mudando aqui as opções, e se você muda, por exemplo, deixa eu ver se é sete, aqui é o volume, aqui é o brilho, para ficar ainda mais claro a imagem aí para vocês, para mim está muito claro, agora eu não sei para vocês, né? E o botão para vocês mudarem o horário, é legal que isso aqui vai mudando também, por exemplo, eu vou colocar seis horas da manhã, olha lá, está vendo que mudou? Deixa eu ver aqui também, vou mudar para duas horas da manhã, ele fica à noite, ó, que legal, vou mudar para, deixa eu ver, seis horas da tarde, aí está vendo? Já mudou de novo, deixa eu ver aqui ainda, quatro horas da tarde, aí fica de dia novamente, muito legal, né? Agora apertando o botão Game, você tem acesso ao Super Mario Bros, Super Mario Bros 2, e também ao Game Ball, que é o clássico lá do Nintendo, vou começar pelo princípio, né? Ah, e tem um easter egg também, se você apertar o botão A durante cinco segundos, vai ter a possibilidade de você ter um easter egg, e, olha lá, está vendo? Vidas infinitas, tá? Isso acontece no 1, no 2, e também tem um easter egg legal lá no Game Ball. Eu vou jogar aqui rapidinho, o ruim é usar a câmera aqui na minha frente, mas vou tentar jogar e mostrar aí para vocês. E olha aí, rapaziada, o desempenho do Super Mario Bros, né, cara? Um grande clássico do Nintendinho, um grande clássico da Nintendo, da empresa, os controles do aparelho respondem muito bem, o que é ótimo, dá para você se divertir, dá para você zerar, tem aí o easter egg que eu falei para vocês de vida infinita, então não tem muito segredo, é para você se divertir também, é para você curtir sem dúvida nenhuma. A tela é absurdamente bonita, LCD, muito boa mesmo, muito clara, espero que a câmera esteja filmando como eu gostaria que filmasse, e não tenho do que reclamar. O aparelho é muito bom, e quem é fã da Nintendo, tendo quem é colecionador de aparelhos, né, de produtos da Nintendo, eu acho que é uma ótima alternativa, sem dúvida nenhuma. Em relação ao jogo, é exatamente a mesma coisa que o game original, inclusive as mesmas dificuldades, para quem tem dificuldade de jogar os clássicos do passado, né, porque os controles, digamos que não eram tão ágeis, aqui é a mesma coisa, é uma homenagem, então o jogo é praticamente o mesmo, a única diferença é o esqueminha para fazer vida infinita. E também daqui a pouquinho eu vou mostrar aí para vocês o The Lost Level. Apertando o botão Game de novo, você tem acesso aos outros jogos, né, vou testar agora também o Super Mario Bros. 2, que aqui foi conhecido como The Lost Levels, que é um jogo um pouco mais difícil, com a opção de jogar com o Mario ou com o Luigi, bora lá jogar com o Luigi, também tinha aquele mesmo esquema de apertar o botão A por 5 segundos, e ter vidas infinitas, tá? A diferença é que o Luigi, ele pula mais alto que o Mario, né, e isso é curioso. E olha aí, rapaziada, o desempenho do Super Mario Bros. 2, que aqui no ocidente ficou conhecido como The Lost Levels, é uma versão bem mais difícil do que a versão original, né, bem mais difícil mesmo, eu acho que eu fui simpático, ele é muito mais difícil, na verdade. Em relação às fases, né, completamente refeitas e bem mais complicadas, e também aos controles. Como vocês podem ver, eu estou jogando aí com o Luigi, ele escorrega um pouquinho mais que o Mario e tal, tem uma diferença na jogabilidade, pelo menos aparentemente eu percebo essa diferença, né. Algumas pessoas acham que é a mesma coisa, mas não, pra mim não é não, pra mim é um pouquinho diferente. Mas o jogo em si funciona perfeitamente, sem nenhum problema, mas já era de se esperar também, né, um produto oficial da Nintendo, é o mínimo que a gente podia esperar aqui, sem dúvida nenhuma, tá bom? Então olha aí um pouquinho da gameplay. Apertando o botão Game de novo, bora lá testar também o Ball, pra mostrar aí pra vocês, né. Ó, nada mais é do que um jogo muito simples, é do primeiro Game Watch, então é mais que uma homenagem. A diferença é que aqui, né, tem o Mario, no lugar daquele personagem conhecido como Mr. Game Watch, que só foi aparecer como Mr. Game Watch no Smash Brothers do Game Cube, se eu não me engano. Se eu estiver errado, alguém vai me corrigir aí nos comentários, mas acho que é isso. E é um jogo bastante simples, você tem que ficar controlando as bolinhas, não deixando ela cair e tal. Bastante simples mesmo, né, mas também convenhamos, né, rapaziada. Estou falando aqui de um portátil em 1980, então realmente não dava pra esperar muita coisa. O Game Boy foi sair bem depois, né. Então realmente é curioso, e é bacana que eles colocaram o Mario aqui, no lugar do personagem lá, do antigo personagem. E, ah, é claro, né, deixa eu até mostrar aqui pra vocês também, quando você bota aqui... Não, peraí. No Mario 2... Vocês viram que ele mudou para o Luigi, né? Por quê? É o mesmo easter egg lá. O que dá vida infinita no Mario 1 e Mario 2, aqui, se você apertar o botão A por 5 segundos, vai trocar o rosto do personagem para o Luigi. É só um easter egg, um segredinho bastante simples e curioso também. Ah, rapaziada, só um adendo aqui, é que o aparelho também vem com um pequeno manual de instruções. Na verdade é um guia, com algumas informações de segurança e tal. Não tem muito segredo não, tá? Ó, vou até abrir aqui pra vocês. Mas é basicamente um guia de segurança, com algumas informações técnicas também do aparelho. Está em alguns idiomas, mas na verdade está só em espanhol e inglês também, tá? Dá pra entender perfeitamente, Ruivão? Dá, claro que dá. Ó, tem algumas informações aqui também pra vocês carregarem o aparelho. Mas nada muito... Aqueles manuais padrão da Nintendo, sabe? Não tem muita informação relevante, relevante a não ser as coisas mais básicas, como por exemplo informações de segurança, que é sempre muito importante. Mas também vem um manual de instruções, um guia basicamente do Game Watch dentro da caixa, tá bom? E olha só, rapaz, só pra finalizar aqui os easter eggs do Game Watch, se você entrar na tela de time, né, na função relógio, e segurar por 5 segundos o botão A, vai aparecer uma opção pra tocar uma musiquinha do Mario. Olha aí. Aparece aqui com algumas legendas e tal, vou deixar em qualquer uma e mostrar aqui pra vocês a musiquinha pra vocês, ó. O que é isso? Pois é, bastante simples, curtinha. É só um easter egg mesmo que está disponível nesse Game Watch. Espero que a imagem tenha sido capturada bem pra vocês, porque a tela do aparelho é muito boa, cara. Eu vou tentar aproximar, mas aí em função da câmera, pode ser que fique meio escuro, apareça minha janela aqui na ponta, ó. Mas a tela de LCD, ela é muito, mas muito top. É um aparelho que tem apenas 3 jogos, então deixa eu só baixar o volume, porque eu vou mostrar também o que mais... Opa, não. Aqui é a claridade. Vou baixar um pouquinho o volume. Pronto. Eu vou deixar aqui do lado pra explicar também e mostrar o que mais vem no aparelho. Como, por exemplo, um cabo HDMI que é pra você carregar. Vale destacar que a bateria dele dura mais ou menos aí umas 8 horas, então é bastante coisa. Aqui tem só a caixinha do aparelho, né? E isso aqui são os brindes que a Game com Café envia, tá? Então tudo que eu tô recebendo aqui é o que vocês vão receber também se comprarem lá na Game com Café. Lembrando que tem cupom de desconto na descrição do vídeo, tem mais informações, tem link de compra. Olha essa caneca que bonitinha. Essa aqui não tinha na minha coleção, hein? E quem quiser ver a minha coleção de canecas da Game com Café, é só acessar o Instagram do canal que eu publiquei algumas fotos lá recentemente. Eu acho que não tem nem um mês se bobear. Também vem aqui dois porta-copos. Olha só que bonitinho. Legal, né? Uma almofadinha. Deixa eu tirar aqui já. Olha aí. Olha que bonitinho, cara. Bem fofinha, né? É como se fosse a caixinha do Super Mario World do Super Nintendo. Top, cara. Muito legal mesmo. Bacana essa ideia. Gostei. Inclusive com a parte de trás, com alguns... É a caixinha de fato do Super Mario World do Super Nintendo, com algumas fotinhos do jogo em si. Nós temos também aqui os papéis da Game com Café. Também tem aqui a garantia, como vocês podem ver. Garantia de um ano. Isso é fundamental. Apesar de ser um produto da Nintendo, e evidentemente que a Nintendo tem muita qualidade, é sempre bacana saber que você pode contar com a loja que comprou e que eles oferecem para vocês um ano de garantia, sem dúvida nenhuma. Tem ainda um adesivo e, é claro, um cartãozinho presente. Caso você queira comprar para dar de presente para alguém, tem até um cartãozinho presente aqui para vocês usarem. Mais um papel aqui da Game com Café. Lembrando que os contatos estão na descrição do vídeo. Quem tiver dúvida em relação a qualquer coisa do aparelho, entre em contato por esse e-mail aqui. contato arroba gamecomcafé.com.br Fica muito mais fácil para eles resolverem também, tirarem todas as suas dúvidas. E só para finalizar, nós temos aqui um mousepad. Bacana, né? Bonitão. Que é para você usar aí no seu mouse do computador. E é isso aí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Eu fiz a demonstração aí desse novo Game Watch, que é uma versão comemorativa de 35 anos do Super Mario, da criação do personagem. É um produto oficial da Nintendo. Eu entendo que o Game Watch é mais focado para os colecionadores mesmo, para quem gosta da Nintendo, para quem quer ter um artigo, digamos que, colecionável da empresa. Porque grande parte dos jogadores que são mais casuais não vai ter tanto interesse assim, né? Você encontra outras opções aí, joga no celular e tal. Mas para quem é colecionador e gosta da Nintendo assim como eu, eu acho que é uma excelente alternativa. É um artigo de luxo, sem dúvida nenhuma. Que, como eu falei para vocês, começou a ser vendido no dia 13 de novembro de 2020. E agora, em março deste ano, ele parou de ser fabricado. Ou seja, quem comprou, comprou. Quem não comprou, vai ter que disputar no tapa aí, porque vai ficar cada vez mais raro e, consequentemente, mais caro também. Então é isso aí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Quem sabe aí eu ganho o like e ainda uma inscrição de vocês. Um grande abraço a todos. Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.